E olha, vamos lá rapidinho, porque na agricultura e na pecuária os fungos têm papel fundamental, importante no manejo e na sanidade do solo ou quer que seja na alimentação animal. Mas, alguns desses micro-organismos podem também trazer problemas lá na dieta dos bovinos. Além de produzir substâncias benéficas para a atividade agrícola, em alguns casos os fungos são responsáveis por desenvolver micotoxinas que prejudicam a saúde do rebanho. O surgimento dessas substâncias pode ser observado no armazenamento inadequado dos grãos. E às vezes a pessoa olha o grão e nem nota isso. São toxinas dos fungos em quantidade muito pequena, então a pessoa nem nota isso. E essas micotoxinas, um exemplo dela, a aflatoxina, que é uma micotoxina importante para os bovinos, porque pode causar tanto problema de desempenho como problema reprodutivo. Os efeitos pela ingestão dessas micotoxinas são variados. Entre eles, problemas no sistema nervoso, circulatório e respiratório, redução da absorção de nutrientes e da taxa de crescimento, além de afetar o sistema imunológico. Os sintomas combinados podem levar à morte do animal. Por isso, o pecuarista deve ficar atento. Não basta só os níveis, você tem que ter qualidade nos ingredientes. E pode ter certeza, você tem ingredientes de todo jeito no mercado. E é muito bom a gente falar isso, porque tanto para o pecuarista tomar cuidado com essa qualidade, como os fornecedores também, sempre estarem preocupados com isso aí, para fornecer sempre ingredientes de melhor qualidade para as fábricas e assim chegar a melhor qualidade para os produtores. Na fábrica de suplementos, o cuidado deve ser redobrado, já que as misturas são distintas para atender a exigência nutricional de espécies diferentes de animais. O limite entre exigência e toxidez são muito estreitos. Então, você não pode ter uma quantidade sobrando daqueles níveis. E também você não pode deixar faltar, porque senão os animais vão ficar deficientes. Tem alguns aditivos, por exemplo, monenzina, monenzina sódica. É muito usada em bovinos, é muito importante, melhora muita eficiência. Mas você não pode contaminar, por exemplo, produto feito para equínos. Se contaminar um produto para equínos, como monenzina sódica, vai haver morte de equínos. Ovinos, por exemplo. Se os ovinos são sensíveis ao cobre, então eles também têm uma exigência de cobre, mas é muito pequena. Se tiver uma contaminação para o cobre, certamente vai matar esses ovinos. Para evitar a contaminação na mistura, é feito um sequenciamento de produção, sendo um processo extremamente complexo. Nesse momento, a tecnologia contribui bastante no trabalho. Todos os ingredientes são... isso não é manual. Sabe, você tem uma parte ali que é toda automatizada, e isso aí vai garantir que não haja um erro humano. Porque você pensa, é muito fácil a pessoa pesar errado algum ingrediente. Então a gente tem que tomar algumas medidas, a tecnologia está aí para nos ajudar em relação a isso, para evitar que haja essa contaminação cruzada.